Se fosse aquele mundo repartido O amor que nesta hora precisa Talvez tivesse ido mais sentido Na terra de vida que nós fizemos Talvez tivesse a vida mais sentido Na terra de vida que nós fizemos A semente do mal do fingimento Eu era muito mais apaixonada por ouvir os discos que dá mal E assistiam lá por casa a Tina Santos, a Ana Ana Santos Vários vidistas, várias ideias que existiam por lá Eu gostava desta visita Estrengamente melancólica Mas por aqui Isso é absolutamente inexplicável Mas a paixão foi crescente, crescente, crescente Até que a minha vida se tornou Lula de vida Eu nasci para ser Gaifo Outra Meu amor, não desespero Meu amor quando me quero Fico sem ouro e sem luta Começar uma noite, foi mais uma ideia da minha mãe Que conheci-me já de nada, é famista Já teve caro no chão E que conhece bem a minha mãe, é famista Então, com caro no chão, muito há muitas vezes E que gostam de far Então a minha mãe teve a ideia de fazer isso Com caro, com a dança, a namorança Está coitada, triste, triste, leveira Ansiosa de vergonças ao caminho Que trazemos o caminho todo o parque E com o maior abono, a cruz de trás Com a patroa anunciar a paz Com a dança, a dança nova É só a expressa que me sonhar o cor Com a dança nova, que traça e cor É mais que a dança, a dança, a dança, a dança Com a dança, 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 Obrigado.